Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo por aqui. Quero agradecer primeiramente a presença de cada um de vocês aqui no nosso canal. E mais um vídeo. Gente, também quero agradecer por esses anjos que Deus colocou na minha vida. Quero agradecer também pela saúde, pela chuva. Ontem choveu e olha a felicidade que os passaram a entrar hoje. Depois eu vou mostrar para vocês. Graças a Deus deu sol, gente. Graças a Deus. Aqui está um dia bem bonito hoje, sabadão por aqui. Hoje, pessoal, tinha muita gente, muita gente mesmo. Lá no meu Instagram, eu posto caixinha de perguntas e tal. Muita gente estava comentando nas minhas fotos, estava falando lá na caixinha de perguntas. Camille, grava rotina, porque lá na outra fazenda vocês gravavam quase todos os dias. E lá nessa fazenda nova que vocês estão morando, vocês não estão gravando mais. Gente, é difícil gravar rotina da manhã, porque eu estudo de manhã. Então, eu tenho tempo de gravar só à tarde. Mas, hoje vocês vão conferir, porque hoje é sábado, eu não tenho escola, né? Então, vocês vão conferir aí a gente, nossa rotina da manhã. Bem legal aqui em casa. Vocês vão ver igual a nossa fazenda, mas só que em um ambiente diferente. A gente vai tirar leite, tratar das galinhas, os cachorros a gente já tratou, dos gatos também. A gente vai formar os porcos, vocês vão ver tudo. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá. Pessoal, vim aqui atrás da casa pra vocês, pra mostrar pra vocês. Ai, olha que legal. Que lindo. Olha aqui. Quem aí gosta de banana? Deixa aqui nos comentários. Ó. Ela não é igual as outras, pessoal. Ela é mais... Ela é meia branca. Olha. As outras... É marmelo que fala pra fritar, né? Não sei. As outras de fritar, elas são amarelas, bonitas. Essa daqui, ela é meia branca. Lá no rancho tem, gente. E ela fica... É cinza quando começa a apodrecer. É muito interessante. Oi, pai. Oi, Camille. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo seu trabalho de Deus, Camille? Vamos começar a tirar o leite agora? Bora lá. Então, let's go. Minha mãe tá ali varrendo. Vem cá, mãe. Ela tá acabando, né? Ah, tá bom. Olha aqui quem tá aqui. Estrela. Estrela. Todo dia que eu venho aqui, ela gosta de tirar minha mão. Ela é muito marcinha, hein? É. Eu não estou com ele já aí. Ela assaixa ali. A estrela aqui. Oiê. Ela ama brincar, gente. Essa bezerra. A chumbada já tá aqui na espera. A Xuxa tá do outro lado ali comendo umas mangas ali, gente. Essa não tá madura não, mas acho... Meu pai tá dando proteína pra essa. E elas comem até a manga pura. Né, Estrela? Vem cá, Estrela. Vem cá, Estrela. Vem cá, Estrela. Ai, gente. Me babaram. Ela é muito brincalhona, Estrela. Nossa, ela é linda demais, gente. Ela parece a Aurora, mas só que em um tamanho miniatura, né? Que a Aurora tá bem grandona. Vai tratar das galinhas primeiro? Vou, né? Tá bom. Pessoal, vocês têm que ver o tanto que essa tá confortável aqui. Ela tá colocando trem verde todo dia, né, Cabrinha? Sim. A gente mostrou em qual vídeo que a gente mostrou? Opinando a hora. Isso. Aí no outro dia eu terminei, fica aqui na hora, coloquei de novo. E ontem eu cortei folha, de boa maneira. Coloquei folha de bananeira. Eu joguei bastante, primeiro que eu jogava. É verdade. Gente, a gente tem que dar milho assim, ó. Por quê? Porque tem uns garnizé, né, que fica solto. Olha lá, tem um galinho pra lá. Olha, sai mais galinha. Ué, credo. E tem... Olha o que é estranho. Gente, tem um monte de galinha solta. E tem as angolas, né, e tem uns garnizé pra arrumar milho pra essas, porque elas não ficam lá dentro. Gente, tem um monte de galinha. Solta. Essas pulas, é... Na verdade, esse pé estava solto, né? É porque os pintinhos que cresceram viram franguinha. Nesse prazo ela tá aqui, gente. Ué, credo. Em 40 dias. É, galinha tem que ser solta. Ela desenvolve mais rápido. Olha a mel, olha. Tem que ter saído. Tem que ter saído, né, galinha? É. Vamos lá, meu pai vai dar agora a raça... É milho, né, pra elas. Olha o peru, gente. Se rodar, não tem que rodar. Olha, eles rodam. O peru tem que rodar. Vamos rodando. É estranho, cara. Estranho. Olha o Alfredo ali. Tá. Aí começou a fechar, né, Camila? Até gastou mais mil agora, né? Aham. Eu fui... Mais um passo, então eu tô gastando as mil, ó. É verdade. Oi? Aquela angola é muito cara. Eu trato essa parada. Ela embaraçou. É, tá, Mel? Pra trás, Mel? Ó o Alfredo, que tá grande. Na verdade, ele não cresce mais, porque ele já tá velho, né? Boa, né, Galo? Bonito. É, tá bonito. Aquela ali, ó. Será que ela vai ficar desse tamanzinho? Ah, vai. Gente, ó, ela é muito... Ela é a mais miudinha, Deus. Ela é a garnizezinha mais pequenininha. Ó o ganço, a rosa não, né? A rosa não. Cadê a rosa? Aqui a rosa. Pegou o sorro? Sim. Pai, segura o pessoal pra eu me pegar a rosa. Não, deixa eu comer. Depois os galinhos caros comendo, como? Aqui ela. Ah, a rosa! Olha a habilidade dela pegar um milho, ó. Ah, a rosa! Olha lá, mostra as outras comendo ali, ó. Graçadão, tem muita galinha ainda, né, Camila? Tem, graças a Deus. A gente vendeu bastante, mas ainda sobrou muita fartura. Eu falei que a Saman, se nós fosse... Criar solta, né? Porque a gente tinha multiplicado muito, porque galinha solta, elas botam muito, botam no mato, né? É. Mas por enquanto ela não vai saltezão, por conta das plantas que tem aqui, né? Sim. Tá? Ó! Pra que que as cabras... Todo dia eu dou um balde dentro de mim, Camila. Dez litros? É, dá doze litros, milho. Doze? Ué, credo. Olha lá a mel, ó. Porque igual eu falei, a gente tá pastando, então eu trato a mais pra compensar, sabe? Sim, mas todo jeito a gente dá folha de banana, dá capim... É, o pessoal pode ver que essa caspena é tudo bonita. Sim. Isso é em prol do capim, né? Do verde. Pai! Olha lá, só tem galinha mesmo. Não, mãe, só tem uns galinhas, os outros que tem frango. Olha lá, fiata. Eu, desculpa, eu achei que era frango, é galinha, mas os pintinhos já cresceram e virou frango. Dá oi, mãe! Oiê! Olha lá, é isso? Pai, o pessoal falou que não pode dar alface. Não, tem a galinha a mais. Saiu mesmo, Camila. Saiu? Saiu. Ixi. Nos comentários, Almeida? Sim, não pode dar alface pra galinha. Vai fumar de quê? Essa é uma doença, eu esqueci o nome. Deixa aqui nos comentários, pessoal. Por que que não pode dar alface pra galinha? Que doença que elas dão? A Mel hoje tá... Ela tá com calor, toda hora ela tá entrando dentro do coxo. Mãe, é isso? Ela fez uma selagemzinha ontem. Gente, minha mãe não ficou mais jovem? Mas que elas põem? Tem que passar na mão nelas pra elas voltar pra trás. É. É uma tiara. É verdade. Queimou. Né, Mel? A Mel hoje não apareceu no vídeo? Tadinha, gente. Ela é tadinha. Ela é meia doida. Ela fica entrando dentro do coxo, saindo. Aí ela rola dentro... Ela rola nos pastos aí. Quem aí em casa já viu que filme A Fuga dos Galinhas, vai saber onde que ela saiu. Aqui, ó. Nesse gai de aroeira aqui, ó. Esse que aroeira aqui, ó. Subiu pro lerai, bateu de lá. Como é? Saiu muito mesmo, ó. Será que é? É. Porque franguinho tem demais, sorte. Não tem buraco ali, não. Esse era 14 franguinho. Tem buraco lá perto do coxo, lá perto. Eu tampei ele. Esse aqui também é aroeira, ó. Não. Olha lá. Gente, mas dizem que não pode encostar em aroeira que dá alergia. Ah, aroeirinha. Ah. É outra aroeira. Tem gente que dá alergia de aroeirinha. Eu não dou, não. Eu já encostei. Deixa eu mostrar pra vocês os outros garnizés. Tá aqui, ó. Esse tá aqui atrás da bezerrinha aqui. Bezerrinha não, gente. Não vinha, né? Olha o tamanho. Ó. Esse parou de brigar. Esse entrou no consenso. Aí esse divide as fêmeas. Um fica com um e outro fica com outra. Aí esse fica dividindo. Aí o branquinho também tá solto, né? Eu acho que vai cantar aqui. Vai, não. E aí ele fica com um. Cada um tem uma garnizézinha. O Teteu tá ali. Oi, Teteu. Tudo bem? Pai, pode ficar aqui? Eu vou sair. Se você ficar chumbado, pode, tá? Eu vou sair também. Vai que essa vaca dá. Nossa, ela é mansinha. Uh, uh. Você trouxe a ração dessa? Quando ela tiver piada, pai. Tem um arame ali, então. Pessoal, meu pai vai colocar um pouquinho de ração, né? Pra pras vacas. Primeiro vai ser a chumbada? É, primeiro é a chumbada, não. Ó. Eu deixo elas comer porque aqui tem alho. Por conta dos carrapatos, sabe, cara? Sim, alho, pessoal, é uma... A gente fala alho, não é a cabeça de alho. É um produto que ele contém alho, que é bom pro carrapato. Gente, perfeito. Aí, quando as moças do Chifre também, agora é época, né? Aham. Chuva, né? Aham. Aí, meu pai deixa elas comerem um pouquinho e fica tudo certo. Vai, querido. Poeira. Ô, moça bonita. Bom dia. Bom dia, moça bonita. Você tá noventinho, hein? Mas eu passei mal dela hoje. Ela vem em mim. Eu coço ela. Vamos ver. A morena que faz isso, não é? É, a morena que chega no meu pai, gente, pro meu pai fazer carinho nela. Oi, ratinha. Ó o londel. A mãe dela esconde o leite. Dá uma picanha. Não, picanha não. Ela é bebezinha. Com a picanha sai picanha, não. Bebezinha. Você comeu a ração? Entendeu? Ela me procura pra me carinhar, ela. Só que ela é doidona igual a mãe dela, pra bater cabelo. O cacau que saiu tranquilo, né? Cacau, né? Aham. Cacau igual o tenente, Camila. Tranquilo, sereno. Vem filmado, ó. Faça. Faça. Faça, trelo. Faça. Faça. Faça, sabe? Olha, gente, ó. A gata chegando. Olha o tamanho do ubre. Camila, essa época agora, pra quem mora na roça, que tem gato assim, a época mais fraca do ano de pasto é agora. Por quê? É porque choveu e sai broto. Aham. E os brotos é fraco. Dá muita diarreia. Acho que o chumão tá dando diarreia brava. Tadinha. Sabe? Pode continuar. E o broto faz com a vaca de diarreia, né? Então a vaca fica fraca, entendeu? Sim. E a gente não trata com a celulagem, né? É. Um. Um chovado. Gente, olha, tem que é inteligente. Quer ver? Meu pai fala pra ela arrumar. Aí, ó. Vamos. Vamos. É, fica com o pé pareadinho pra conseguir arrumar a teia. Eu quero passar a cor dela, mijo. Tadinha. A gente tem que esperar. Tenta paciência pra ela. Pai, tudo no seu tempo. Ó a outra também. Tá vendo a outra mijo? A sessão do mijo mesmo. A sessão do banheiro. Tadinha, pai. A boca dela é tão pequenininha e o peito é chumoso. A chumbada é tão grande que custa caber, gente. Nem adianta que você tava pegada, né? É mesmo. Eu lembro. Você gravou no Instagram? Foi. O que você mostrou pro pessoal? Eu mostrei a Sasha, eu mostrei a... Aliás, você não mostrou não. O que você viu? Eu mostrei sim. Você viu? Ah, é você que viu, né? Foi. Eu mostrei que tinha pegado ela ontem. Aqui, ó. A Sasha? A chumbada. A chumbada. Lá veio aqui, ó. O ube dela tá cheio de sangue. Nossa. Mas não mata não, né? Não mata não. Ah, tá. E aí, chumbada. Achei que eu ia ficar sem você, minha filha. Guerreira, Lorena. Não viu mesmo, né, Ney? Foi. Tu tá cheio de... Coisa de morcego. Tadinho. Quer vim cá? Desafiram os 10 litros dela. Você tirar? Pode entrar? Pode. Mãe, pega o meu banco, por favor. Não sei onde que ele tá. Ó, gente. Eu tô entrando porque meu pai tá mandando, viu? Mas tem que tomar sempre cuidado porque boi, vaca é uma coisa muito brigosa. Ela é massinha. Pode começar a tirar. Pessoal, meu pai começou agora. Deixa eu apelhar a imagem pra vocês verem. Ó. Quantos litros eu acho que ela vai dar? Ai. Olha a Lorena que eu ia. Lorena? Ah, a estrela. Olha que lindo. Olha o lombo dela, dá um palmo. Ui. Olha a perna também. É bem grande, né, estrela? A perna dela dá um palmo. É. Ela é igual a mãe dela, quer ver? Aí, ó. Ela gosta da cabeçada. Sim, ela é brincalhona, gente. Brincalha também, né? Pode ir. Sabe uma coisa, pai, que eu li num comentário? Eu esqueci o nome da moça. Desculpa. Mas me tocou muito. Na publicação que a gente fez ontem, gente, que ontem fez um mês, né? Dia sete. Ih, ontem foi seto, né? Foi. Vídeo ao vivo quase, né, Gabi? É verdade. Nossa rotina de sábado da manhã vai sair sábado hoje. É, à tarde, né? É, e ontem, né, fez um mês que o Thor faleceu. E uma mulher comentou lá na publicação e falou que o espírito do animal, olha, o espírito do, na verdade, no nosso caso, do Thor, vai ficar em outro animal, pai. Ela falou que, eu não sei se é a maridela, ela falou não o nome da pessoa lá, que perdeu um animal e comprou um filhote e sai a mesma coisa do outro. Olha o temperamento dele. Sim, ela falou que é o espírito. Ah, extremo e complexo, né, Gabi? É. Quer vir cá? Pode. Você escorta o peito já pra você, ó. Viu? Tá bom. Ela é uma tirada mais firme, mas é muito macia. Toma. Pode sentar, hein. Como sempre mesmo. Mas não, é só você sentar pra enravar aqui. Chega o balde pro lado, pra você poder chegar. Isso. Isso. Isso, pega os dois peitos cá. É? Isso, pega mais na ponta dele. Põe força no dedo agora. Isso. Tem que fazer da Ucrânia, quando diz o Fabiano lá do dia a dia na roça. Manda um alô pra eles aqui, ó. Um beijo pra vocês, pessoal. Fabiano é engraçado demais, hein? Força, cansa os dedos. Tem que pegar mais na ponta, você tá pegando muito atrás nos peitos. Aqui? Isso. Quanto mais na ponta você pega, mais fácil que o seu serviço. Vem, Camila. Só no sabadão mesmo. Vai tirando e dá uma olhada pra cá, você dá um sorriso pra foto. Pode contar que os dedos não tão doendo. Só o sabadão mesmo, vou te pegar aqui com você, pra não gravar, né? Só. Sua mãe... Será que sua mãe subiu? É, subiu. Eu fui lá lavar umas vazias. Quer que eu vou, então? Quero. Então, deixa eu ir. Eu tô com medo. Tá bom, já... Já dá pra beber. É assim mesmo. Se meia dia a gente erra o golpe. Viu? Qual que foi a experiência? Doida. Doida. Gente, dói demais. Você ficava abusando de mim, como eu moiava os braços com as níticas. Ai, senhor, não mente. Ó os gavião, pai. Tenta mostrar. Olha lá, esse lá, ó. Aqui já soltou muito gavião, né, Camila? Já. O projeto do IEF com o Ibama tem aqui na fazenda. Solta o gavião. É gavião. Quando eu solto o gavião aqui, é uma soltura livre. Eles vêm com eles lá da cidade. Com o... E já solta direto a natureza. Sim, não fica no viveiro. E passa por adaptação. Igual esses curiol, esses azulão. Né, os canais tá passando agora, não. Tá? Boa. Por que que o peito delas cresce tanto, mas tem umas que não dá muito leite? É genética, né? Vai de animal por animal. Estrela. Tem o leite mais grosso, mais grosso. A morena... A morena tinha o leite gordo. Faça. Faça. Olha lá, a Xuxa tá vendo? Olha, eu colo a bezerra dela, ela tá com ciúme. Faça. Aí. Não, deixa quietinho. Esse aqui é o verdadeiro suco da mimosa, Camila. É o suco delicioso, gente. Eu parei de tratar, né, Camila? Parou. O pessoal pode ver que eu tô dando só ração leiteira, mas é pra as águas ficarem quietas aqui no curso. E eu tô dando ração só de manhã, Camila. Isso. Aquele dia eu tava tratando cedo e de tarde. É mesmo? Com castinho, caroço e ração. Boa. Vai, credo. Chega devagarzinho. Vai que o povo tá conversando muito em volta, 10 anos. A gente, o animal não gosta muito de conversa, não. Fica caladinha, gente. Acabou, rapaz. Olha, pessoal. E o peito dela já diminuiu, olha. Ela tem como a dália com os espíritos. Ah, tá. Achei que era comigo. Olha a bezerra aqui, ó. Tô olhando, gente. Olha, ela é uma gracinha, gente. A mim. Olha o rostinho dela, tanto que é gordinho. Ó, quase 10 litros, Camila. 9. Não é espuma, né? 9,5. 9,5. Então vamos lá, senhor leiteiro. Aí, ó. Vem cá, moçada. Vai lá, Daddy. Xuxa. Vai lá, Daddy. Vai lá, Daddy. Vai lá, Daddy. Olha o tanto de espuma, gente. Olha o leite. Olha o tanto de espuma. É, a chumbada não é pra qualquer um, não, gente. Nem a Xuxa. A Xuxa já é mais nem quenta. É, por isso... Ela não aceita você ficar lá perto dela igual você tava da chumbada ali, não. Eu não vou entrar lá dentro por causa da minha segurança, viu, gente. Eu amo muito minha vida pra mim. Perder ela tão cedo. É muito lerda. Você é lerda demais. Igual você só vai ficar de calinho, papai. É com o vovô. Não, mas... Deixa eu precisar dar o começador. A bovô fica nos dentes, o vovô. Aí o vovô vai ficar... A bovô vai ficar nem o dedo. Já pensou? É. A sobrancinha dura do vermo. O crânio dela deve ser doído, pai. A chumbada é sistemática. A Xuxa é mais mansa que ela. Só que a sua mãe investe, mas porque ela é acostumada com você, né? Eu já vou passar o meu topo ali pra me sentar, Camila. Eu também vou ficar mais longe, gente, porque a Xuxa vocês não conhecem. Ela é bem quentinha. Pra ela fazer igual a... Como chama aquela tabaca? Pra ela fazer igual a roxinha, pular aqui, ó, gente, e quebrar isso aqui tudo pra vir vestir na gente... É pouca coisa. Eu vou sentar aqui. Comer o banquinho de tirar o leite. Olha lá. Espera, estrela. Volta. Vai, vovô. Corre, vovô. Estrela, passe no vovô. Vovô. Ô, vovô, bora. Aí a estrela. Gente, é só meu pai falar no TT ou a Mel vai. Né, mãe? Ciuma. A Mel, ela é... Nossa, ela é complicada de mexer. Ela é ciumenta demais. Qualquer coisinha, ela já fica mordendo o tenente. O tenente, gente, não recebe carinho do meu... Não é que não recebe. O tenente, se a Mel... Pai, eu tô falando, se a Mel tiver perto, o meu... O tenente não... Não beram assim. É, o tenente não beram, porque ela fica batendo nele. É, é que é canina, é. Canina? Todo feminino. Ah. Tem isso. Tem o seu dono. Hierarquia. Hierarquia. Se o seu pai der carinho pro tenente, a Mel fica um ciúme. Se der pra Mel... Pra Mel, o tenente fica um ciúme. Hierarquia é isso. E comanda a turma. Aí, no caso, quem é a Mel? Desde era do Thor, quando o Thor viu. A Mel comandava. É, prima com Thor, ninguém chegava. Ué, mas... É. E aqui quem comanda é o vovô. Chico, dá uma voz quieta, por favor. Ai, Mel. Ela tá molhada, Camila. Não tem nem água pra limpar os pés, Mel. Dá licença. Mel. Oi, pai. Então, diz meu pai que tem uma hierarquia aqui. Eu não entendi nada do que o seu pai falou. Hierarquia. Então... É, então quem comanda aqui no terreiro dos gatos é a Lulú? Oi, Lulú. Meu comanda, eu manda. Só que eu vou mandar hoje, não. Vai mandar hoje, não? Vem cá, Lulú. Camila, eu não quero nem saber do que. Camila, você não sabe se ela tá um pouco, vai cá lá. Porque ela já tá de onde. Então, vamos, Camila. Let's go, motor. É, gente. Nós ficou uns 500 metros aqui no curral, né? É melhor ficar aí, porque essa baixa é mais bonitinha. Mais bonitinha não, gente. Ela é o can, tadinho. Ó, eu vou ficar aqui. Aqui dá pra mostrar pra vocês, né? Sabe que aqui ela importa? Não, é só se falar. Tá bom. Gente, é... Vai mamar agora, vovô. Olha aí, eu vou mamar. Eu vou mamar, vovô. Nossa, já pensou uma cabeçada de uma bezerrinha daquela? Ela é pequena, mas ela... Dá pra sentar uma cabeçada, gente. Olha lá, agora o meu pai vai passar a Xuxa. Ó. Eu começo com os animais, por favor, hein? Rosa! Ah, agora com o peru. Olha, a Xuxa passou. Ó. Nossa, gente. Olha a Xuxa. Ela é tão linda. Tão... Nossa, ó. Ela é... Ela é linda demais. Mas se ela não fosse tão estressada, tão... Sistemática, como diz o meu pai. Ela é... Ela é pequena. Ela sente muito cosquinha, gente. Cosquenta. Olha lá, ela me olhando, ó. Ainda bem que eu não tô com roupa vermelha. Porque se eu tivesse com roupa vermelha... Nossa Senhora. Nem quietava, eu não quietava. Aqui as coca, gente. Ó, coca, angola, galinha da angola. Como que vocês chamam aí na região de vocês? Guiné. Hã? Guiné, galinha Guiné. É, galinha Guiné, gente. Deixa aqui nos comentários. Aqui a gente chama de coca e angola. Tem gente que chama de tofraco. Galinha da angola tem vários nomes. É conhecida... É igual mandioca. Mandioca tem macaxeira. Como que é os outros? Aipim. Aipim. Mandioca. Mandioca. Né? Tem vários nomes aí. Pessoal. Olha lá as angolas. Aquela branca a gente... É, foi a nossa primeira angola. E ela tá com a gente até hoje. Vocês acreditam? Que gracinha. A briga dos garnisés. Ela tá brigando. Aí, ó. Escaçando rusga. Aí, gente. Pessoal. Vocês estão vendo aí, né? A Xuxa derramando muita ração no chão. Ó. Mas por que que ela tá derramando? Explicar pra vocês. A gente molhava a ração na outra fazenda, né? E a gente aprendeu, pessoal. Na verdade, a gente dava casquinha, né? A gente não molhava a ração. Muita gente molha. Mas a Xuxa, ela é uma vaca, gente. Que se a gente arrumar ração molhada pra ela, ela come em 8 segundos, gente, a ração. Ela é bem rápida pra comer. Aí, a gente dando a ração seca, ela demora mais. E tem jeito de tirar o leite sem ela ficar meio aborrecida, né? Andando e tal. Você pode até machucar meu pai. Então, a gente dá a ração seca. E ela come do mesmo jeito, gente. Tem os mesmos benefícios. Tem vitamina. É a mesma coisa. Ó lá. Tá vendo? Ela derramando. Mas as angolas comem. As galinhas. Os passarinhos. Porque aqui tem muito passarinho, né? Os passarinhos vêm cá. Come. As angolas comem, né? Vocês estão vendo as ali. Os granizé que estão soltos. Os franinhos. Aí, acaba que não desperdiça. Tanto é que as já sabiam aquela achucha, né? É. Na hora do chumbado tinha nenhuma. Nenhuma. Aí, agora que a achucha, o tanto. Se converte tudo em ovo, cara. É mesmo. É mesmo, pessoal. É... Elas come, né? E aí, como diz meu pai, vira tudo ovo. Porque... A ração pagada é muito bom, gente. Pra tudo. Pra porco, pra galinha, pra vaca, né? Pra bezerro. É bem bom. Aí, meu pai tá lá tirando o leite. Vocês estão vendo os risquinhos, né? Lá no... O leite caindo lá no balde. E a gente vai ver quantos litros que ela vai dar hoje. Tomara que ela dá pelo menos uns oito, né? Pessoal, meu pai tá soltando a estrela, né? Pela mamar. Ó. Ela tá numa ganância. Como é que ela se dizia que cresceu, Camila? Melhor se desenvolve muito rápido, né? Vamos, amor. Esses diazinhos ela era pequenininha, né? É. As duas, né? Sim. Porque as duas nasceram lá na outra fazenda. Na verdade, as duas. Acabou, Xuxa? Vem, chumada. Chumada, vem. Aí agora meu pai vai soltar as vacas pra ali, né? Pra elas pastarem. E lá pras três horas, duas e meia, meu pai aparta. Apartar quer dizer que separa bezerro da vaca. Pra amanhã ela dar leite. Porque... Ontem ela partou uns quatro e meia, né? É. Mas chegou mais tarde, não foi lá o gado, né? Sim. Por isso que tudo isso ia estar boa da gente, sabe? Mamar mais que nós nas vacas. Ué, pai, não é mamar mais nas vacas? Inventando leite mais que nós. Ó, gente. Ó, quem que é a dominante lá, cara? A chumbada. A chumbada é a dominante que a gente precisa da morena. Sim. Gente, a morena nunca bateu na chumbada. Vocês acreditam? Bate na chucha, na roxinha, nos outros bezerros lá. Mas nunca bateu na chumbada. A chumbada que bate nela. Ela é a dominante. De lá e daqui, né? Que ela é a mais velha, eu acho, de todas. E a mais velha que domina. Agora o meu pai vai lá, né? Apartar, é... Rumar essa pra lá. E vamos ver quantos litros que a chucha deu. Pessoal, ó, agora a gente vai rumar aqui o leite da chucha. Essa aqui depois de ficar mais mistando a chumbada, cara. As outras dando um queijo cada um, sabe? Nossa senhora. Essa tá forte, então. Vai? Tá boa, graças a Deus. Vamos ver quantos litros. Olha lá, tá vendo? Essa lata é de 40? Essa lata é de 50 litros. Até aqui no pescoço nos almenos. Deu muito. Deu meia lata. Agora tem um leitinho pro Lulu. Foi pro Floquinha. Já tá até aqui, já, olha. Né, Broco? Olha aqui, gente, que gatinha. Pessoal, agora chegou a hora de tratar dos porcos. Porquitos. É, gente. Gente, vou perguntar a vocês agora. É essa bonito? Os leitãozinhos? Tudo rolozinho, gente. Gordo, Camila. E dano rabai. Aqueles que parei o primeiro, os novos, os seis primeiros, ele já tá, vai dar um passar já, viu, gente? Já tá tudo encomendado, hein, Camila? Agora os outros lá, quem quiser reserva aí, chama nós lá. E-mail danielcamilo.com. É o numeral 1, viu, gente? Por e-mail, gente, a gente consegue rastrear mais fácil. Se mandar mensagem lá no Instagram ou aqui, cair mensagem, muitas, muitas mensagens. Então a gente aí, às vezes, não consegue, tá absorvendo todos. Lá no Instagram chega centenas, até dicas, até milhares de mensagem, amigo. Certo. Por dia, a gente tenta correspondendo, a gente vai filtrando bastante gente, conversa, mas graças a Deus, 14 mil seguidores, ou seja, passou de 21 mil. 22. O pessoal fala, nossa, Camila, você comprou seus coleguinhas da escola? Você comprou seguidor? Gente, todo mundo lá na escola fala, quanto que você acha que ficou seu seguidor? Eu falei assim, gente, eu nunca comprei seguidor, eu nem sabia que dava pra comprar, vocês acreditam? Se conquista, né, Camila? Se conquista, pessoas, não se compram. E o bem com uma torreza? O torreza era semanas e passeio na faca. E não é questão de judiar e maltratar, né? Gente, a gente não pode falar mal de comida não, Camila, mas é sempre que é nossa tradição, né? Sim. Na roça, engordar e usar pro nosso conforto. Vocês acham que essas linguiças, esses pernil que vocês comem aí é o que, gente? É de grande engorde, né? É normal, né? Então, nós vamos, essa semana agora, se Deus quiser, né, Neide? Vamos. Porém, que pareça, nós temos um probleminha aí com a água e tudo, mas graças a Deus, vamos reverter isso aí. Vai chover. Tem uma semana que não chovia aqui, ontem deu um chovisquinho. Não deu nem pra pôr a poeira. Mas a região tá chovendo demais. Nossa. Tipo, você vai chover de novo aqui em paz. Acabou a energia. Acabou a energia. Esse dia, nós conversamos com o Thiago, né? Um abraço pra ele, pra toda a família aí. Lá de São Gotardo. Thiago, pancadão. E ele comentando comigo, a melda de olho no ovo da reserva. E ele comentando comigo, e lá em... Foi em Biá, Neide? Bambuí. Bambuí. Arrancou um barracão, o vento da chuva, arrancou um barracão. Um barracão com a zaca de baixo. Ah, então foi essa que eu te falei, velho. Teve empatos, que arrancou o barracão, aqueles cristal. Aqueles barracão que fica presente lá. Mel, vem. É de Nelore, pai. Não, esse é de gado de leite. Arrancou o barracão, a zaca ficou lá de baixo. No tempo. Ficou lá de baixo, não, né? Ficou no tempo. E dizer que caiu pedra tão grande, que deu calombo, né? Ele tá aparecendo aqui as bolas de golfe. De golfe. Deu calombo no peso da zaca. Bola de golfe? Vai, credo? Essa semana aqui foi uma semana de muita chuva violenta aqui na nossa região. Solta muito quente. Tá. E a hora que chovia, chovia que era chuva forte. É mesmo. E nós fomos lá ontem na fazenda que a gente morava, aí o gado, a vizinha nossa mostrou lá, a parede deixou, chupiscou tudo, né? A parede deles pintou a casa recente, Camila, e pintura nova, né? Aí tava toda pingada, assim, de lugar que a pedra bateu na parede, toda chupiscou. Pedra que a gente fala é o granizo. Isso. A gente até teve lá na... Essa mãe chegou e falou, não, aqui tá de mangue no chão, e tal, mas ela nem desconfiou depois que ela comentou. Depois que ela comentou. Que... Dia das eleições que choveu lá. É. Bastante, José. Chupiscou a parede todinha de pedra. Credo, gente. E a gente teve pivô que tombou aqui em Patos, né? Igreja. E esse... Pelo que o menino falou, foi três barracões, né? Foi. Que arrancou na região de Bambuí. Esses barracões, pessoal, que ficam várias barracas lá de barco. Ele tava dentro do caminhão, ficou até com medo, tá? A gente quebrou a parábola desse caminhão, de... E nós ficou com dó, né? Graças a Deus, os barracões não conheciam das arcas, mas vem com as pedras que bateu no lombo da zaca, levantou calombo. Tão grande. No peso dessa. O Icredo. É tão grande. Nossa, gente. Então é isso. Saindo um pouquinho aqui do contexto agora. Nós vamos lá tratar dos tuins, né, Camila? Isso, dos tuins. Isso. Mas, pessoal, nós não vamos mostrar nesse vídeo. A gente vai fazer uma obra lá hoje, né? A gente vai arrumar uns negócios lá. E vai ser no próximo vídeo. Então, fique... Acompanhe aí, que vai ter muita novidade daqui pra frente. Os porcos tão bonitos. Uma chiquinha tá feita. Nossa, chora. De manutenção, viu, gente? Então nós vamos fazer hoje ainda, no sábado. Nós fizemos a manutenção aqui de noquilo e na parte do baixo. E agora nós vamos fazer em outro lugar lá. É, em outras partes tá precisando lá. Em outras partes tá precisando. Vocês vão ver o que é pouco, né? Pessoal, então pode falar aí um pouquinho. Vai só nem falar nesse vídeo, olha. Ué, creia. Tô até com a boca babando. E aí, pessoal, eu quero mandar um abraço a todo mundo aí. De modo especial. A você que tá ouvindo aí agora. Sinta-se abraçados por nós aqui, né? Camila, Negra. E por mim, Daniel. Porque são muitas pessoas que mandam mensagem pra gente no Instagram, aqui no canal. Deixa aqui os comentários aqui, ó. Você que quer receber um alô nosso. Qual cidade você mora, né? A Camila, você me fala. O que vocês gostam de tá vendo aqui no... Sim. No canal. No canal. Que a gente vai tá escrevendo uma folha aqui no próximo vídeo aí, ó. Nos próximos vídeos a gente vai tá mandando um alô pra você aí. Pra sua família, viu? Isso. Mas, olhando lá na coisa do YouTube, né? Ele dá uma... Uma condição da gente tá acompanhando lá. Da onde são as pessoas que nos acompanham. A idade, né? O sexo e tudo. Eu vi que tem gente da Indonésia que assiste a gente, né? Da Índia. Japão. Austrália. Estados Unidos. Coreia do Sul. Coreia do Norte. Tem. A gente tem que ficar pensando. Quem que mora lá quer? Eu imagino dessa gente do Brasil, né? Ou alguma página lá que o YouTube recomenda. Nossa, algum vídeo. Coreia. E essas pessoas de fora assistem, né? Sim. Porque, tipo, pra lá não existe esses negócios de frango. Nessas coisas. Qual é o tipo de realidade da roça? Lá é mais moderno, gente. Cada país é um tipo de cultura, né? Sim. Você quer dizer, né? Então, eu quero mandar um abraço a todos vocês. E se torcer abraçados. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Obrigado mesmo do fundo do coração aí, viu? Agora começou... Deus abençoe a cachorra firmar. A partir da segunda quinzena de outubro, tá marcando muita chuva, né? Deus quiser. Então, se Deus quiser. Quem tiver rama de mandioca e puder doar pra nós, hein? Pessoal, aqui na região. Dá recado aí, viu? Tô usando uns raminhos de mandioca. Pode ser uma cacau. Aumenta o terreno. Mandioca amarela. Quer matar o mandiocalo aqui, viu? O mandiocalzinho. Tá? Vai ser muito bem-vindo aí. Com certeza. Não, eu não sou ruim de palavra, mas agradecer o carinho de cada um de vocês aí. E um abraço a todos. Também quero agradecer pelo carinho de cada um de vocês. Amo muito cada um, mesmo não conhecendo muitos pessoalmente, né? E muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pelas orações. Amo muito vocês. É igual o pessoal fala sempre. Às vezes a pessoa precisa ser boa de palavras e conversar bem. Mas as atitudes usadas é que contam. É. Então, dá tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado aí, viu? E tchau, pessoal. Um super beijo.